O som vem de seus espelhos, mágicos Nada vem além de medo Esqueceu daquele dia entre nós E ver o bruxo, demorando já estava escrito Nasceu com Deus, morreu por nós Deus saiu lá na cruz, derramou Nasceu com Deus O som vem de seus espelhos, mágicos Só tem o fim, só tem o fim, só tem o reino O som vem de seus espelhos, mágicos Pois isso me dou E nem o toque de vida O som vem de seus espelhos, mágicos Nasceu com Deus, morreu por nós Seu sangue lá na cruz, derramou Nasceu com Deus, morreu por nós Seu sangue lá na cruz, derramou Nasceu com Deus, na cruz do Senhor Nasceu com Deus, sua vida nos deu Pra que a vida estivesse em nós Deus, ser sangue lá na cruz, não acompou Asple, consequences, morreu por nós Nasceu com Deus,ia com Deus Vários, assassinarão e amor Nasceu com Deus, o que excuse Nasceu com Deus, só tem o que quiserem Salve, deixa o lenço Seu sangue lá na cruz, não esquece Sim, com Deus, o que o que que tem Obrigado.